Na cidade de Quimbum, noite de lugar bonito A lua a bater sobre a ramada da mulher Joga a quilomba, neta de um dambi Feliza pequena, na partida de Quie E vai, vai, vai crescendo ela Com o filho de um cator, nas margens de Quimza Que dá vida no mundo Maior, Rio, Yango É berço dos malas, Yango Néci no mundo, é provincia do bien Passando em Malange, esse rio vale bué Deste nome aos Quimza, desacuando em Luanda Unidade Monetária Nacional Invenerada, terrina de bau a transbordar de molho Na terra de Quilamba, destrai-se o óleo No baleio de Maqueso, no baleio de Funche Hora de pôr o peso, como que funge Na hora do trabalho, mergulham no passado Dos seus passados, no sul tem gato Este era em Musual, em Punguadong Montanhas no Nano, Maruvo no Kong Barra de Sauna, Kizama, artefactos de Mateba Das terras de Ambaca, Quinda de Luanda Willa, Namib, fala-se da Leba Vestes diferentes do Achiloanda Epa, 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 foi legal Foi legal, foi legal Negra, preta, guama, de dom All right, all right Não temas, mamãe, bons tempos voltarão Me abraçam e nunca solteis a minha mão Mamães de um dombo, em manhã suave Varrem a mulemba, com gantos de aves No quintal de Indalemba Em noite e dia, poucas milhas de mar Simples moradias, em lajes e as pedras Mulheres lavam no rio, congindo ondolo Folhas de mundondolo, não importava o frio Era o sabão eu uso, o quimbante sentia Alegria juvial, no vigor da vida Fabricava-se bebida, vinho de palma Na panza da pátria, dançava o quilapanga Matamba, na bacia do Orramba Buscava sempre o Kwanzaa, de quem ginga na cabeça Visita a Luan, xingondo no pescoço Engalenguela nas orelhas Malengue nos braços, malunga nos pés É a cultura dos netos, não vês? Epa, 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 foi legal Foi legal, foi legal Negra, preta, guama, de dom All right, all right Não temas, mamãe, bons tempos voltarão Me abraça e nunca soltiza minha mão Chuvia bastante na ramada da cabana Um verdadeiro rio, resultado das chanas Andava uns bola com sereno e frio Em guerra com os brancos, ninguém doentia Nas vertentes do Kwanzaa, corre o Luan Corre a palanca preta nessa região do mundo O sertão do Kwanzaa, com grito de guerra Contra o estrangeiro, a terra da negra Platações de tabaco, campo de algodão Mundela vem aí, abandonaram as lavras De milho a menpin, nas planícies do locala Vivem sonhando fugitivos Guerreiro dos locais cercados Dependência, o povo, fé, em liberdade já não crê Mundong está cansado, cansado de monstrados Da tamanha traição, de todos os aliados Ah, epa, 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 foi legal Foi legal, foi legal Negra, preta, woman, they don't cry All right, all right Não temas, mamãe, bons tempos voltarão Me abraça e nunca soltiza minha mão Nas baionetas foram espetadas Tantas cabeças de toda gente grada Negros vindo do sul e do país do norte Trazido pelos brancos, causaram muita morte Minas de prata não encontraram Se a era humana compensou Angola com ladrões, prostitutas e assassinos O Tuga povoou Jogadores de batota, criminosos de todos os tipos Viviam na fortaleza ou em presídios Do Dongo a Kisama, fazendo guerras Perto de Luanda, conquistaram nossas terras Depois de vencer em Muxima, construído Forte e presídios Masangano, construído Forte e presídios Kabambo, construído Forte e presídios Pungo Anton, um presídio Com sangue desoprimidos Filhos de Angola, todos feridos Ah, epa, 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 foi legal Foi legal, foi legal, foi legal Negra, preta, woman, they don't cry All right, all right Não temas, mamãe, bons tempos Amém? Paname!